Bom pessoal, nessa revisão rápida aqui de farmacologia, eu vou mostrar pra vocês um pouco sobre a nomenclatura dos anticorpos terapêuticos. Que basicamente, nós temos modificações em um tipo de anticorpo que pode ser tanto fragmentos originados de seres humanos, como fragmentos originados de animais, principalmente ratos, murinos. O que acontece? Os primeiros anticorpos terapêuticos que surgiram, eles eram praticamente todos originados de murinos. Então, você tem 100% da composição desse anticorpo, tanto em regiões constantes, quanto regiões variáveis, sendo de murinos. Então, esse tipo de anticorpo, ele recebe um sufixo de momab. Tá bom? Então, todo anticorpo que você vê que tem o nome de momab, ele é 100% originado de roedores, principalmente murinos. Tá bom? E aí, com a evolução da tecnologia, começou-se a modificar algumas porções dos anticorpos, pra que eles fossem similares às sequências de anticorpos de humanos. Então, você tem um anticorpo quimérico, onde você tem uma fração considerável de murinos, de roedores, e outra fração de seres humanos. Anticorpos que são quiméricos, tá? Que tem 65% da sua composição estrutural, sendo estrutura proteica de humanos, ele recebe o sufixo ximab. Avançando, quanto mais próximo que você tiver da composição de estrutura proteica de humanos, né, menos imunogênico ele vai se tornando. Então, o anticorpo humanizado recebe o nome de zumab, ele tem mais de 90% da sua composição da estrutura de anticorpos de humanos, e o 100% humano, ele tem o sufixo de mumab. Quanto mais próximo ele for da estrutura proteica de anticorpos de humanos, menos imunogênico ele vai ser. Ou seja, ele não vai desencadear respostas imunes indesejáveis, de modo que você combata o próprio anticorpo. Você diminui essa imunogenicidade e faz com que a resposta que ele desencadeia seja mais direcionada ao alvo em questão que você está observando. Então, sempre observando, cada sufixo vai determinar um tipo de anticorpo. Totalmente murino, mumab. Anticorpo quimérico, ximab. Humanizado, zumab. E totalmente humano, mumab.